Olá, tudo bem? Professora Karina está aqui novamente para deixar uma dica para você. Você sabe usar de porquês? Isso, são quatro tipos e vamos à dica de hoje. Olha só, quando eu devo escrever por quê? Separado e sem acento. Quando for uma pergunta, por exemplo, por que a professora grava tantos vídeos? É uma pergunta, então este porquê é separado e sem acento. Eu vou dar uma resposta. Eu gravo os vídeos porque espero que seja útil a alguém. Por quê? Junto, sem, junto e sem acento. Porque é uma resposta. Mas e você? Não gosta? Por quê? Estou fazendo uma pergunta no final da frase. Por quê? Separado e com acento. Olha só, separado e com acento. Ele vem no final da frase e seguido por um ponto. Mas se você não gosta, por quê? Agora olha o outro porquê. Se gosta ou não, é só me dizer o porquê. O porquê? Junto e com acento. É o motivo. O motivo. Me diz o porquê. Legal? Será que ficou fácil agora? Por quê? Separado, sem acento. Pergunta, início da frase. Por quê? Porque, junto, sem acento. Resposta. Quando você vai dar uma explicação. Por quê? Separado e com acento. Vem sempre no final da frase, seguido de um ponto. Por quê? Porque, junto e com acento, é sempre depois do o artigo. Porque é o porquê, o motivo. Eu não sei o porquê você não pode gostar. Eu não sei o porquê você pode gostar. Me diz, tá legal? Um beijão. Espero ter ajudado. E até a próxima. Tchau, tchau.